Quem não adora um pão bem quentinho e fresquinho no café da manhã? E se eu te disser que eu vou te ensinar a fazer um pão caseiro, bem fácil, com pouquíssimos ingredientes? Você vai virar o padeiro oficial da sua casa. Bora cozinhar? Hoje é dia da gente se aventurar nessa cozinha. Eu vou ensinar vocês a fazerem pão. E não tem problema nenhum se você nunca tiver feito antes. Inclusive, todos os ingredientes já estão aqui separados e você não precisa notar nada agora. Porque a receita completa tá aqui na descrição. E eu vou começar misturando na batedeira açúcar, fermento e água morna. E batendo bem devagarzinho. Agora que a gente misturou o fermento, a gente vai entrar com um ovo, óleo e uma pitadinha de sal. Lembrando que é pra usar o nível 1 da sua batedeira. Não é pra bater demais, é bem levinho. Todo o nosso pão é feito na batedeira, ou seja, é muito prático. Mas a gente vai ter que trocar as ferramentas. Então eu vou tirar o batedor tradicional e vou substituir pela pá. Eu vou colocar isso aqui antes por cima, porque aí a farinha não sai voando. E aí sim, eu entro com essa pá. A gente vai começar batendo metade da farinha de trigo. Pode bater com força até ficar bem homogênea. Agora a gente entra com o resto e repete o processo. A gente agora vai trocar pela última vez de ferramenta. Eu tô colocando o gancho, que é pra gente sovar a massa. Não precisa transferir pra bancada, é só colocar o gancho e bater até formar uma bela bola. Graças à tecnologia, minha massa já tá sovadíssima e soltando do bowl. E aí, só pro pão crescer bem bonitinho, eu vou dar uma bolhadinha nela. E eu vou deixar descansar por uma hora, coberta com um pano de prato. Num lugar bem quentinho, porque o fermento gosta de calor. Agora que o pãozinho vai descansar por uma hora antes da gente continuar a receita, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente, copia o link do vídeo, manda pros seus amigos no WhatsApp. Manda pra sua mãe, fala, mãe, faz pão pra mim. Pai, faz pão pra mim. Namorada, faz pão pra mim. Porque pão é bom demais, né gente? Todo mundo gosta e essa receita é facílima. E agora vem a hora que eu mais gosto dessa receita. Se a gente vai pegar a nossa mão, vai colocar aqui, ó. Ai, que delícia! Sério, é muito gostoso, é muito macio. Eu vou pegar aqui um pouquinho de farinha de trigo e vou colocar na minha bancada, que tem que tá limpa. Eu vou transferir minha massa toda molenguinha pra minha bancada. Vou dar uma leve sovada. Empurra com a mão pra frente, puxa pra trás. Bom, fiz isso cinco vezes, é mais do que o suficiente. E aí agora é hora da gente pensar qual vai ser o formato do meu pão. Você pode fazer um pão trançado, pão quadrado, rechear com o que você quiser. Eu vou fazer pão de forma, vou fazer de dois tamanhos diferentes. Vou cortar um pouquinho a mais da metade e eu vou fazer primeiro meu pão maior. Pro seu pão de forma ficar bem bonito, a gente vai fazer como se fosse um rocambole. E bota aqui dentro. Essa massa aqui vai descansar por mais 30 minutos. Então vai crescer mais um pouco e depois no forno vai crescer ainda mais. Lembrando que a forma tá untada com manteiga. Vamos fazer a mesma coisa com a outra massa. Vou cobrir de novo com um pano de prato e vou esperar 30 minutinhos. E agora você tem mais uma oportunidade de se inscrever no canal e ativar o sininho. Meu pão cresceu muito e agora é só a gente pincelar com um pouquinho de gema pra ele ficar bem amarelinho no forno, sabe? Olha só, tem uma playlist especial aqui no canal com vários pães pra você conferir. Tem pão de frigideira, tem pão sem glúten, tem pão na airfryer e tem meu pão preferido que é o pão sem farinha de trigo. Sério, é maravilhoso. Tá prontinho pra ir pro forno. E ele vai assar 40 minutos, forno pré-aquecido, 180 graus. Quando ele estiver bem douradinho é porque tá pronto. Pessoal, sério, o cheirinho que tá aqui, vocês não têm uma ideia. Cheirinho de padaria, cheirinho de casa de vó, cheirinho de comida caseira. Conta aqui pra mim nos comentários como é que você gosta de comer o seu pãozinho. Se é com manteiga, se é com requeijão, se é com geleia. E agora, claro, eu vou comer o meu pãozinho bem quentinho, mas não sem antes oferecer o primeiro pedaço pra visita. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Sua casa precisou? Achou.